Que a paz esteja com você! O sábio violeiro tinha um carreiro em sua famosa moda de viola, a vaca já foi pro brejo, nos fazia um importante alerta. Terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Pois esse parece ser hoje o maior problema enfrentado dentro do Ibama, onde a administração omisse sem pulso do ex-deputado Rodrigo Agostinho no comando do órgão, tem permitido que um grupo de servidores de carreira insubordinados se aproveitem da sua aparente falta de comando para saírem cantando de galo por aí e criando uma série de problemas que podem se tornar incontornáveis se não forem imediatamente reprimidos, sob o custo do Brasil perder oportunidades únicas e imprescindíveis para o desenvolvimento sustentável do país. Que a Amazônia não é só a Copa das Árvias, não é só os rios, vocês sabem que lá moram milhões de amazônidas que querem viver bem, que querem trabalhar, que querem comer, que querem ter aquilo que ele produz, além de querer preservar a Amazônia, não como um santuário, mas preservar como uma fonte de aprendizado da ciência do mundo inteiro. Usando como desculpa o fato de supostamente terem sido perseguidos durante o governo anterior, muitos desses insubordinados, com destaque para Roberto Cabral, o polêmico fiscal do IBAMA do Distrito Federal, habituei em organizar mega-operações que servem principalmente para engordar o seu alerite, extrapolam suas atribuições técnicas para promoverem ações de justiçamento e supostas retaliações a criadores legalizados e servidores públicos e terceirizados que não se sujeitam às suas ideologias de botequim. Não raro, espaços públicos para promoverem politicagem contra decisões políticas do governo, tentando forçar promoções para si próprios. Mas agora estão ameaçando colocar pessoas de fora como superintendentes do IBAMA. Aí o IBAMA que havia voltado vai partir. O que vai voltar são amadores comandando especialistas em meio ambiente. O meio ambiente que voltava a ser cuidado voltará aos interesses de grupos particulares. Um recado para quem quer ser do IBAMA. Nós queremos vocês. Aguardamos ansiosos pelo concurso que espero esse ano tenha. Basta fazer concurso. É feio entrar pela janela, gente. Um desses que acabaram promovidos dentro dessa lógica politiqueira e corporativista dentro do IBAMA, disfarçada de capacidade técnica pelo inseguro Agostinho, foi o braço direito de Roberto Cabral em Alagoas, o agente do IBAMA, rival do Couto dos Santos, que nessa ladainha de que cargos políticos de comando no IBAMA deveriam ser ocupados por servidores de carreira, acabou virando superintendente em Alagoas e em pouco tempo já coleciona polêmicas, como as investidas de Cabral contra a atividade ilegalizada de criadores de animais silvestres no Estado e pasmem até supostos problemas de perseguição e assédio moral contra as servidoras terceirizadas do órgão. Irônico que em pouco tempo na superintendência, Rivaldo Couto já está sendo investigado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho por suposto assédio moral contra servidores terceirizados, o que contraria inclusive o discurso de coitadismo do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, sobre as supostas perseguições que agentes do IBAMA sofreriam durante o governo anterior, ou seja, os que se apresentam como vítimas se tornando algozes. Mas para além dessa prática inaceitável de assédio moral contra mulheres, incompatível com os nossos tempos, essa situação comprova o confrágil e insustentável ao lobby encabeçado por Roberto Cabral e seus aliados dentro do IBAMA na satanização de nomeações políticas para cargos de comando essencialmente políticos, por uma simples razão. Assim como a probabilidade maior em se nomear o seu melhor vendedor de uma loja ao cargo de gerente é o de perder um bom vendedor e ganhar um péssimo gerente, também ao nomear técnicos para cargos de comando que necessitam habilidades políticas, acaba gerando situações como essa do rival do Couto, que talvez possa até ser um bom agente do IBAMA. Mas fica claro pelas denúncias que vem respondendo que deixa muito a desejar como superintendente do IBAMA. Até porque, além da grave denúncia sobre assédio moral, suspeita-se carregar o mesmo comprometimento ideológico fundamentalista do grupo de Roberto Cabral, que usa a burocracia e desinformação das pessoas para agirem de forma truculenta sobre atividades lícitas, simplesmente porque discordam das decisões e leis que sustentam todo o nosso arcabouço legal. Um bom exemplo é o fato de Alagoas ser um dos quatro estados da federação que já regulamentaram as atividades de fiscalização da criação e manejo por órgãos estaduais e haverem várias reclamações por parte de criadores locais licenciados que animais resgatados na região que necessitam de reintrodução, ao invés de serem encaminhados para os criadores dentro do Estado, seriam transferidos para órgãos de outras regiões por suposta politicagem do grupo de rival do Couto. O fato é que se o atual presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que não conseguiu sequer se reeleger para deputado, perdendo 35% de seus votos de uma eleição para outra, despencando de mais de 100 mil votos para 65 mil, provavelmente por lhe faltar firmeza durante o mandato, caso não aprenda a agir como galo de seu terreiro, como bem alertou o Tião Carreiro, deixando frangos e franguinhas do IBAMA cantarem de galo no seu lugar, sabotando o manejo sustentável de nossas riquezas que vão do petróleo na Foz do Amazonas, passando pelas reservas de potássio essenciais para garantir a independência de nossa agricultura e na criação de uma política sólida de criação comercial em cativeiro. Da fauna nativa, a vaca vai para o brejo e vai acabar como o frango na panela, porque no governo do presidente Lula não existe espaço para galo que age como pardal. Eu sou o Franklin Maciel, deixe aqui o seu comentário, like ou dislike, encaminhe esse vídeo para amigos e principalmente para as autoridades, a fim de que esses problemas possam ser superados o mais rápido possível e o IBAMA volte a agir como força em defesa da nossa natureza e dos interesses do povo brasileiro.